Balões coloridos para o clima festivo que tomou conta da Associação Amigos do Autista AMA. O bolo revela o motivo. 25 anos da entidade que atende 16 autistas de Barretos e região. Colaboradores doaram doces e tudo o que uma grande festa merece. Afinal, a data é para confraternização. O prefeito foi um dos convidados especiais. A AMA faz um trabalho altamente especializado no tratamento, no acompanhamento e na educação de pessoas que têm o autismo. Que é um problema altamente complexo e que precisa de um grande número de profissionais para poder atender bem e atender uma única pessoa, um único aluno, às vezes adulto ou criança por vez. Então é um tratamento especializado que faz um trabalho que é obrigação do poder público e faz como entidade. E faz muito bem. E agora há 25 anos, comemorando 25 anos, o seu jubileu de prata aqui na cidade de Barretos. Então a gente tem muito orgulho de ver a AMA crescendo cada vez mais, vencendo as dificuldades. Hoje a gente sabe que o país passa por uma grande dificuldade e as entidades não são diferentes. E a AMA vem vencendo, vem ampliando. Aqui a gente vê a piscina sendo construída para poder melhorar ainda o atendimento. Um trabalho com a prefeitura para poder ampliar a demanda, que a gente sabe que tem uma demanda reprimida de alunos que precisam desse atendimento e já estamos trabalhando para que o ano que vem a gente possa atender toda essa demanda e dar sempre um carinho, atenção e educação para todas essas pessoas que necessitam e a família. Porque o cuidado não é só para a pessoa que possui o autismo, mas para toda a família que também acompanha esse desenvolvimento e esse tratamento. Para dar o atendimento necessário para esse pessoal que requer cuidados especiais, a entidade possui 22 funcionários. Para o aniversário, outras entidades foram convidadas para participar da festa. Nesas tomaram conta de toda a varanda. Dona Lucimar é mãe de Tiago. Eles são fundadores da associação. Ver a AMA chegar aos 25 anos é momento para relembrar sua trajetória. Hoje a AMA é de grande importância, pois ela dá o atendimento médico, educacional, terapêutico. Então, para nós aqui de Barretos e região, a AMA é muito importante. E como você vê esse crescimento da entidade? Começou como se fosse um sonho e hoje não para de crescer. É, realmente. Ela começou tão pequenininha, em umas reuniões nas casas, depois se formou, fez o estatuto. E hoje ela está com essa grandiosidade. A gente agradece muito aos pais que iniciaram. Agradece a população de Barretos em geral. Alguns políticos também que colaboraram muito. E hoje, a atual presidência, que é o Valdir, né? Aliás, eu e meu esposo também fomos da diretoria, da presidência, na gestão passada. E com muita luta, nós estamos até aqui e que a AMA tende a crescer cada vez mais. Localizada a Rua Chile, no bairro Nova América, em imóvel próprio, é a intenção da diretoria da AMA a ampliar o atendimento. Chegar aos 25 anos, segundo seu presidente, é motivo de incentivo para novas conquistas. Olha, eu vou fazer, vou responder a sua pergunta. Eu acho que é uma data para se comemorar, uma data para pensar, porque, Roberto, a gente passando a dificuldade que todas as entidades passam, e o Brasil também passa, e a gente ainda vem caminhando, né? Com a ajuda da população, que a gente tem um gasto muito grande, mas a gente vem caminhando, a gente vem montando, como você vê, nós estamos em construção, vem fazendo essa festa para as crianças, tudo em torno das pessoas especiais, entendeu? Eu acho que tocar uma entidade hoje sem o apoio da população seria impossível. Para você ver, a gente tem em torno de um gasto de 35, 36 mil mensal, e a gente tem uma arrecadação de 15 mil reais, então está faltando mais de 50%. É onde vem a população, através de doação, telemart, que aí junta os esforços para poder suprir, faz muitas promoções, né? Onde vai suprir esse resto que falta.